O oferecimento PlusPel, camisas de chinelos personalizados, link na descrição do vídeo. E aí, aqui é o Márcio e sejam bem-vindos a mais um kit troféu, hoje do game Assassin's Creed Syndicate. O troféu de hoje é cuidado aí embaixo, é um troféu de bronze, que você tem que matar 3 inimigos com uma única pilha de barris pendurados. Eu recomendo que vocês peguem esse troféu aí fazendo uma missão, que no caso é na sequência 4, memória 2, seleção não natural, ok? Bem no começo da missão, como vocês estão vendo, vocês vão estar em cima de um prédio, aí eu recomendo que vocês usem uma visão de águia pra marcar os inimigos, e você vai ver que vai ter vários barris pendurados. E você vai ver que vai ter um cara embaixo e vai ter alguns andando naquela direção. Espera ter 3 ali embaixo, aí você joga uma faca ali, segurando um L2 e apertando um R2, que o Jacob vai usar a faca dele. E assim que você matar os 3, o troféu é seu. Se você não conseguir, é só você dar reload no último checkpoint, e boa, não tem pressa, é bem tranquilo esse troféu. Então é isso, espero que você tenha gostado, se você curtiu deixa seu like, seu favorito, se possível comentar também. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí, e ativa as notificações, porque vai ser muito vídeo de Assassin's Syndicate ainda. Então é isso, valeu, falou, e até a próxima.